No princípio de 1974, chegava a Portugal, proveniente de Basileia, uma estrela para o Futebol Clube do Porto. A direcção de América de Sá contratava o peruano Diófilo Cobilhas, que jogava no futebol suíço, de onde fez tudo para se transferir, dado o futebol helvético ser pouco compatível com uma estrutura profissional. O seu desejo de mudança foi alavanca para o Futebol Clube do Porto, necessitado de reforços que lhe dessem alma por aquela época ao contratar. O passo custou 5.600 contos, grande parte deste valor financiou uma associação de crianças desprotegidas e deficientes mentais. O órgão mensal de Cobilhas foi fixado em 125 contos, com prémio adjacente de 100, se conquistasse o campeonato e mais 75 se vencesse a Taça de Portugal. Na UEFA, os prémios até os oitavos final eram de 50 contos, nas meios finais 100 e na final 125. Um contrato nunca visto em Portugal, aquele que a direcção portista, presidida por América de Sá, assinou com o futebolista peruano. Jorge Vieira, o diretor azul e branco, foi quem tratou do negócio. Cobilhas passou nos exames médicos, atentamente seguidos pelo diretor, que o fora buscar à Suíça, cujas verbas envolvidas haviam espantado Portugal inteiro. Foi Jorge Vieira quem vestiu a camisola 10 a Cobilhas, que, cumpridos e aprovados os exames médicos, visitou depois, promenorizadamente, o Estádio das Andas. Afinal, o palco onde se tornaria estrela de primeira grandeza em Portugal. Seguiram-se os treinos, onde mostrou as qualidades do seu virtuosismo, antes de ser lançado nos Jogos. Nos Jogos deu a conhecer o seu brilho técnico, um pé direito fabuloso, capacidade de liderança e força goleadora. Enverguendo a camisola 10, marcou 65 colos em 108 jogos oficiais, consagrando-se como goleador, capitão e ídolo. Conquistou a Copa América pelo Peru em 1975 e ainda hoje é considerado um dos, se não o melhor estrangeiro que já jogou no clube e no futebol português. Em 1977 e 1978, após o Mundial desse ano, foi para a Liga Norte-Americana, onde se manteve durante cinco anos.